Foi quando a chegar, ela pôde presenciar a professora Dançando Livre em um dos seus momentos de experimentação e sensações, sentindo o corpo, a música e o seu feminino. Fase 2, curiosidade e primeira paixão. Fase 2, curiosidade e primeira paixão. Fase 2, curiosidade e segunda paixão. Fase 2, curiosidade e segunda paixão. Fase 2, curiosidade e segunda paixão.